A Patrícia veio aqui dar-nos um testemunho importantíssimo, porque a Patrícia é um transexual, a Patrícia já foi um homem, agora já não é. Já vamos conhecer todo esse processo. Eu acho importantíssimo virem cá dar a cara, no teu caso acho muito importante virem cá falar connosco sobre isso, até porque basta que isto faça com que alguém lá em casa, que se sinta como tu te sentiste durante tantos anos, tenha também a coragem para dar este passo e para se sentir mais feliz, já valeu a pena esta entrevista. E acho que é corajoso a tua parte. Mais corajoso, acho, está aqui o Bruno. Porque não é fácil a vista aqui assumir que se é namorado de um transexual, de alguém que já foi um homem. Portanto, obrigado por estarem aqui os dois e esta é uma conversa que se quer séria mesmo. Patrícia, como é que tu te chamavas antes de seres Patrícia? Nuno. Nuno, olha Nuno, pronto, tínhamos isso em comum. Ainda te lembras do Nuno ou já não? Sim, tenho algumas recordações, mas eram recordações um bocado tristes, porque eu sempre fui uma criança diferente. Foi sempre uma criança diferente dos outros rapazes. Sempre, desde criança, que senti que algo estava errado, que nunca me senti bem comigo própria. E foi uma infância um bocadinho complicada. Patrícia, o Nuno alguma vez existiu? Não, eu penso que não. Sempre existiu a Patrícia, porque eu penso que nestes casos, a alma e a mente é que comandam todas as nossas ações. E a minha alma e a minha mente sempre foram femininas, desde criança. Sabes o que é que eu acho? Eu acho que a homossexualidade é uma coisa. Sim, são coisas distintas. E aqui estamos a falar de uma coisa completamente diferente. É bom que as nossas amigas aí em casa percebam. A homossexualidade é alguém que, obviamente, gosta de pessoas do mesmo sexo, mas que se sente bem no seu corpo. Exato. Quando se fala de transexualidade, estamos a falar de outra realidade. É uma pessoa que nasce num corpo errado. Esta mulher nasceu homem, nasceu um rapaz, mas sempre a achar que aquilo não fazia parte de ti. Aliás, tinhas até, a palavra é essa, algum nojo de ter uma pilinha, não é? Era uma coisa que seria uma confusão horrível. Sim, eu acho que nunca me senti rapaz. Eu acho que nasci uma mulher, mas sim, a única coisa que estava errada era o sexo. Porque eu sempre, desde criança, com os meus traços, os meus comportamentos, sempre foram totalmente femininos. E como é que era para a tua mãe, para os teus amigos? A família é sempre complicada. A minha família, na altura, achou complicado. Chegaram-me a levar a vários psicólogos porque percebiam, começaram a perceber que algo não estava errado, porque eu rejeitava, portanto, os brinquedos masculinos, as brincadeiras que eram estritamente para os rapazes. E perceberam, porque isso foi desde muito cedo. O que era é que tu, enquanto ser humano, percebeste que nada daquilo fazia sentido, que aquele sexo estava errado ali. Eu penso que, aos 10, 11 anos, eu afirmava-me como mulher, namorei com vários rapazes, e eles até hoje pensavam que era uma Maria Rapaz, portanto... Espera, espera que isso é importante. Mas já te apresentavas enquanto menina, enquanto mulher, e esses rapazes pensavam que tu eras uma mulher. Sim. E, na verdade, tu não eras. Sim. Não é? Mas sentias essa necessidade já de te apresentar, de estados... Sim, desde muito cedo. Desde muito cedo. Desde muito cedo. E os teus pais aí, tomaram essa consciência? Foi aí que levaram a vários psicólogos, só que eu tinha sempre aquele receio que eu sou filha de pais separados. E as crianças, quando são filhas de pais separados, sofrem sempre com a separação dos pais. E eu vivia com a minha mãe e com o meu padrasto, na altura, então eu tinha sempre receio de desiludir a família. Então, quando chegava aos psicólogos, negava sempre tudo. Com medo também, né? Com medo, sim. Mas vivias um conflito interior, que eu imagino que deve ter de ser horrível. As famílias, eu acho que, às vezes, nestes casos, é mais fácil as famílias aceitarem quando é alguém de fora. Quando é alguém nosso, é mais complicado. Sim, acham sempre que acontece aos outros, não é? Sendo que o acontecer não é nada de transcendente, aquilo que podemos ver no dia a dia. Entretanto, tens um escape, que é a música. Sim. Já desde muitos anos. Eu cantei sempre desde criança. Comecei a cantar com a Ana Faria, em vários grupos infantis e juvenis. E foi sempre a música que, além desta tristeza toda, porque as pessoas que não sabem, isto é um sofrimento profundo. Ah, pois claro. Sim, nós estamos a falar aqui a Mpaçã. E a música era a parte que me preenchia. Foi aí que eu dei a conhecer, comecei a conhecer o mundo do espetáculo, as luzes da ribalta e pronto. E quando agora terminei este meu presente... E era ali que te sentias mesmo? Eu no palco sentia-me bem, tentava esquecer tudo o resto, mas depois, quando acabava tudo isso, sentia uma enorme tristeza, porque não era feliz. Há uma altura, no entanto, é que tu sentes necessidade de que o teu corpo se comece a transformar. Sim. Que o teu corpo se aproxime o mais possível daquilo que tu querias ser, de facto, uma mulher. Sim. Com que idade é que começaste a fazer essa transformação? E, pronto, na altura, eu acho que todas as pessoas que passam por estes casos, no início, fazem aquelas pequenas loucuras. Já automedicavam, se tomava tudo e mais alguma coisa. Foi aos 18, 19 anos. Portanto, da pouca informação que tu tinhas acerca de ter um ativo de medicação, ias ouvindo que isto ou aquilo fazia, tinha esta ou outra característica, e automedicavas-te. Exato. Perigosíssimo. Perigosíssimo, porque isso tem que ser sempre com acompanhamento médico, e eu não aconselho isso a ninguém, porque, por vezes, causa conflitos a nível psicológico. Eu andava muito estressada, muito nervosa, porque causava, portanto, as reações... Os problemas que começassem a tomar eram para aqui. O que é que mais te preocupava? É, mas, por causa das formas, para atenuar mais as formas do corpo, a nível do peito... O que são os maminhos? Sim, sim, essas coisas, sim. É um conselho que tu podes dar, que é... Sim, para as pessoas não falam como é caro. As pessoas que têm este conflito e esta luta interior, não é? Eu acho que as pessoas devem procurar... Eu fiz essas loucuras, como referi, mas depois eu procurei e, portanto, fui acompanhada durante vários anos por uma equipe de vários psicólogos e de psiquiatras, até chegar à cirurgia. E as pessoas que estão a ver que passam por este sofrimento, é o que eu aconselho. As pessoas devem procurar, portanto, a ajuda médica adequada para estes casos. Chegas, finalmente, ao dia, depois deste processo penoso e longo e sofrido caminho, seguramente, chegas ao dia em que a tua vida muda. Sim, foi... É, de facto, o dia em que vais para a operação final e esta operação de que estamos a falar é a operação em que mudas de sexo. Exato. Deixas de ter um pênis e passas a ter uma vagina. Sim. Isso foi no dia 4 de novembro de 2008. É um dia que eu nunca mais vou esquecer o resto da minha vida. Aliás, a minha cirurgia inicialmente tinha sido marcada para o dia 21 de outubro. Eu já estava prestes a entrar no bloco operatório e faltou-me antes de desistir. Então, vim para casa, chorei, chorei muito. Mas, finalmente, no dia 4 de novembro de 2008, consegui realmente encontrar-me a todos os níveis, psicologicamente, emocionalmente e, sobretudo, sexualmente, que acho que é importante as pessoas, portanto, encontrarem-se a todos os níveis. E foi aí que eu realmente consegui encontrar a palavra felicidade. Foi uma operação dolorosa. Foram perto de 10 horas, em Lisboa, no Hospital de Santa Maria, pelo Dr. João Décio Ferreira, que eu não sei se me está a ver, que é uma pessoa formidável. Um médico que realmente deu felicidade à minha vida. Como é que foi essa operação? A operação é muito demorada. É um pós-operatório doloroso. Eu tive que levar umas 5, 6 transfusões de sangue. Perdi muito sangue. Mas acho que, ao fim destes anos todos, eu acho que toda essa dor, todo esse sofrimento, compensou porque eu hoje sou uma pessoa equilibrada. E que nascesse. Mas nasceu mesmo. Exato. Foi o recomeçar do zero. E como é que foi acordar? Vamos falar o acordar já depois desta parte toda mais dolorosa, não é? Da operação. E, de repente, olhares para ti. E teres uma vagina e seres como tu realmente és. Eu, quando acordei nos primeiros dias, fiquei assim um bocadinho assustada porque é uma cirurgia muito dolorosa e, realmente, fica tudo muito inchado. O aspecto, inicialmente, não é nada do que nós estamos à espera. Mas, ao fim de 15 dias, o que faz? Então, fala-me. Vamos falar como se o primeiro dia fosse assim, ao fim destes 15 dias. Eu senti muito feliz quando vim para casa. E é diferente olhar-me ao espelho, tomar banho. Sentia-me, realmente, liberta. Liberta. Porque era um sofrimento muito grande. Agora, ainda um grande mito à volta destas operações, nomeadamente depois do desempenho sexual das mesmas. Sensibilidade, fala-se sempre da sensibilidade, fala-se da lubrificação. Há aqui uma série de fatores que o público ainda desconhece e que não sabem até que ponto é que... Bom, então, eu vou falar de uma forma o mais simples possível, mas para que todos possam perceber. Pronto, muito bem. Deixou de ter uma pilinha, passou a ter lá um pipi e aquilo agora é um buraco, só serve de buraco. Não é nada disso que se passa. Nada disso. Há uma reconstrução, o mais fiel possível, de uma vagina, de facto, e tenta-se que a sensibilidade seja a melhor possível também, que haja uma autolubrificação. Tudo isto é assim que se passa, não é? É, é. Eu concordo com o que está a referir, porque... E a pessoa mais indicada também para esclarecer isso é o cirurgião, mas eu, obviamente, que se não tivesse, portanto, um prazer sexual, eu não me teria sujeito a esta cirurgia. Como me referia anteriormente, eu acho que é bom a pessoa encontrar-se a todos os níveis. Eu vejo sexualmente é bastante importante também para a pessoa se sentir bem com ela própria. E em relação a isso que me diz, de facto, é verdade. A técnica usada, em particular, é uma técnica bastante boa, porque a vagina própria dita por dentro é feita com o cheiro de jejum do intestino delgado, portanto, é uma vagina com autolubrificação e, obviamente, que tem sensibilidade e, obviamente, que tem prazer a responder a essa pergunta. E como é que foi descobrir isso? Porque depois há essa descoberta, porque acredito que tenhas ficado com esse receio, não é? E depois, enquanto mulher, enquanto homens, nós próprios temos que descobrir o nosso corpo. Isto é um redescobrir do próprio corpo, não é? Eu acho que também tudo tem a ver com a parte psicológica. A pessoa tem que ir conhecendo o corpo, porque é um novo corpo. E a pessoa, aos poucos, é que vai conhecendo os pontos onde tem mais prazer, onde tem mais sensibilidade e eu acho que isso é uma descoberta. E eu sinto-me realizada a todos os níveis. Tiveste medo que nunca ninguém se apaixonasse por ti? Não, não. Porque eu tive alguns namorados antes de fazer a cirurgia e eu acho que tive poucos namorados porque eu sou uma pessoa... Eu gosto de relações sérias e duradouras. Sempre fui assim. Sou muito apologista da estabilidade. Não gosto de coisas só para passar o tempo, estar um mês ou dois. Às vezes não dá certo. Claro. Se nós não sabemos, não podemos prever o futuro. Mas, não, nunca pensei isso porque eu... Os poucos namorados que tive sempre conheceram a minha... Sempre viram a alma feminina que eu tinha. Então, sempre fui até uma mulher de grandes... Mas o Valmuxo foi enganado, já aqui nos disseste, não é? Ah, mas isso foi enganado. Era pequenino. O Valmuxo não sabiam nada. Ora bem, como é que foi, já que temos aqui o Bruno, o atual namorado, antes de te relacionares com o Bruno, contaste-lhe a história ou deixaste primeiro que as coisas acontecessem e depois é que lhe contaste? A pergunta é muito simples. Primeiro deste-lhe uma valente banjoca e depois disseste-lhe, olha, espera aí que temos que conversar. Ou não, antes de lhe dar essa primeira beijoca, contaste-lhe logo a tua história. O Bruno, eu conheci, fui apresentada por um casal amigo e pronto, o Bruno já vê televisão, vê revistas e por acaso já sabia da minha história. E na altura nós fomos apresentados num jantar na Baixa de Lisboa, conversámos várias vezes e, por incrível que pareça, nessa altura não houve qualquer tipo de interesse, nem entre mim, nem ele em mim, nem eu nele. Entretanto, nós depois encontramos mais duas ou três vezes e eu também tinha saído de uma relação um bocadinho complicada e foi aí, foi nessa altura, que começámos a falar uma noite que nos encontramos e eu desabafei... Como dois amigos, não é? Sim, desabafei coisas que tinham passado comigo em relação a essa relação anterior e foi aí que, nessa noite, que despertou um interesse por ambas as partes. O Bruno, tu demonstras que, apesar de teres um prego aí no olho, que é uma coisa quase fantástica porque toda a gente diz que não dói, isso deve doer horrores. Não dói nada. Claro, toda a gente tem piercing e diz que não dói. Eu também tenho. Eu sei, toda a gente... Não dói nada. Há uma coisa que tu mostras, que é teres uma cabeça muito limpinha, muito arrumada e muito arejada. E porquê que isto demonstras isto? Porque não tiveste nenhum complexo em estar aqui hoje presente, nem tiveste nenhum complexo em ir atrás daquilo que o teu coração ditou, por apaixonar-te por esta mulher, mas por este caso, a Patrícia faz parte de um todo, faz parte de um caso. Foi difícil arrumar isto na tua cabeça ou não? Foi muito evidente logo para ti. Sabes que a maior parte dos homens não estaria aí sentada, por isso é que eu já te admiro muito por isso. Certo, ok. É assim, ao princípio isto foi complicado, só que depois de conhecer a Patrícia, derivado ao charme dela, à inteligência dela, apaixonaste-te? Eu diria que sim. Mas todo o tempo, podes estar apontado. Estou um bocado nervoso. Eu já percebi, mas não faz bala. Faz bala de repente, tens só que pensar que estamos aqui numa conversa que mostra, que eu acho que é um exemplo para tantas pessoas, que tens a Patrícia, que é a tua namorada, a falar disto abertamente, portanto, só tens de fazer o mesmo. O mais difícil já fizeste, que foi o passo de aqui estares. O passo de aqui estares connosco. Agora, conversar-nos um pouquinho sobre isto. Tu nunca olhaste para esta mulher como um homem. Nunca imaginaste que ela já foi um homem anteriormente. É assim, eu converso com ela, conversámos bastante sobre isso. Tipo, pessoas que não lidam com este tipo de pessoas, às vezes não percebem, têm uma ideia errada. Mas, depois de conhecer a Patrícia pessoalmente e socializar com ela, para mim é assim, ela é uma mulher sempre. E para a tua família? Foi complicado também partilhar disto com a tua família? Porque depois há também esse outro lado, não é? Às pais, às vezes, é um bocado complicado. Só que os meus pais, nesse aspecto, acho que são um pouco liberais. Tipo, apresentei-os, tipo, os meus pais nunca conseguiam nem ver como... Para eles é sempre uma mulher. No entanto, há aqui uma coisa que é um... A Patrícia, obviamente, sempre teve consciência disso e tem. No teu caso, acho que ter acabado por refletir sobre isso, que é, com a Patrícia nunca vais ser pai biológico, não é? Certo. Pode ir lá para crianças, mas pai biológico... E por acaso, assim, eu já sou pai. Ah, pronto. Isso também ajuda. Também ajuda. Mas, atenção, quantas mulheres não existem neste mundo que não podem ter filhos? Tantas, não é? Tantas, tantas, tantas. E não deixam de ser mais mulheres. Claro que não. Não é por aí que eu quero ir. Eu só estou a dizer que... Não, eu estou a falar isto que há pessoas, às vezes, que não compreendem estes casos, e às vezes acabam por, indiretamente, porque eu, sinceramente, não sofro... Mas, ainda há pior, há tantas mulheres que têm filhos e que são péssimas mães. Era o que eu ia dizer. Isto é que é o pior. Agora, conversámos sobre isso em casa, e quantas mulheres que abandonam as crianças na humanidade, ou num caixote do lixo, e não são dignas de serem chamadas de mãe. Evidente, mas o que eu digo é que isto é mais um passo de coragem deste homem. Por acaso, já é pai biológico. Eu tiro-lhe o chapéu por isso. Claro, mas o facto de ter esta relação contigo, pelo menos, isso sabes que não acontece. Para já, não é? Nunca sabe onde é que isto chega. Tu, antes de conheceres a Patrícia, antes de seres namorada dela, tinhas algum tipo de preconceito em relação a estas pessoas, ou não? Se calhar tinhas, como todos temos, um bocadinho, não é? Sim, quando a gente não lida com o caso, e quando não o conhece, mesmo, acho que sim. Mas, depois de conhecer, não existe nenhum portanto que estou aqui hoje. E tu que és um rapaz, como já a Júnior, a nossa camera woman, disse que tens muito bom aspecto, que nós temos uma camera woman que é uma esquema-landra, não é? Malto, entras de mim, é, pá, mas que sim que ela é, que ela é terrível. E aí, então, já tiveste, obviamente, outras mulheres, aliás, o facto de ter sido pai. Eu sou heterossexual, só tive uma atenção. Há alguma diferença que tu notes nesta mulher, ou não? Sinceramente, não. Isso é muito importante. Importantíssimo. Isso é muito importante, não é? Simplesmente e exteriormente, não. É muito importante. Eu tiro-lhe o chapéu pelo testemunho de ela. Aliás, estás emocionada, enquanto ouves, claro. Estou, estou. Até porque ele é reservado, já se percebeu, não é? É, é reservado, quando é a primeira vez que estás disposto. É, porque tem muita coragem. E olha que... A coragem que as pessoas... E fica a admirá-lo para sempre. Porque esteve com um lado de coragem. Sim, é uma grande prova de amor. De amor. E, sobretudo, eu admiro porque ele, como estava a explicar, é verdade, não tinha o conhecimento destes casos, dos processos. Eu tenho em casa o meu processo, as minhas cópias todas do meu processo, onde eu fui acompanhada três anos. E achei interessante, da parte dele, ler e informar-se. Porque, às vezes, as pessoas criticam, mas não têm informação acerca do assunto. E eu achei, da parte dele, não só ter-me apresentado à família, ter-me apresentado aos amigos, é uma grande prova de amor, mas, sobretudo, ele compreendeu tudo o que se passou comigo. E eu tiro-lhe o chapéu por isso, porque, realmente, estou muito apaixonada e ele apareceu na minha vida para me dar, realmente, felicidade. Então, hoje, posso dizer que sou feliz a todos os níveis. Ele é meu amigo. Estamos juntos para as horas boas e para as horas más. E acho que isso é importante para um casal ter essa estabilidade emocional. Bruno, partilhas-te todas estas palavras da Patrícia? Sim. Vê-se nos teus olhos, vê-se nos teus olhos. Eu acho que este casal está unido por amor, não é? Exatamente. Isto percebe-se. E por muito mais. E mostra da parte do Bruno, apesar de um homem mais interpretativo, mais recatado, mostra, de facto, aqui, uma grande nobreza de espírito para enfrentar-se tudo isto. E é de salientar que eu tenho 29 anos, ele tem 25, mas jamais lhe daria 25 anos. Pela forma de estar, pela forma de falar, ele é uma pessoa bastante madura. Bruno, houve amigos teus que gozaram contigo ou não? Esta pergunta tem que ser feita. É assim, eu gostava de gozar, eu... Também és grande, não lhes dás grande importância. Simplesmente tu não faz. Não deixas que... Sim, mas há certa parte... Até com as bocas, mãe. Sim, certo. É que aquelas pessoas que não têm conhecimento dos casos e às vezes confundem, como o Nuno referiu, estes casos com uma sexualidade que nada tem a ver. Sim, mas é normal e tu compreendes que ainda há muita gente que não sabe e que ignora todos estes processos que tu estavas a falar, que o Bruno teve curiosidade em saber. Sim, e isso é importante. E que isso faz com que haja preconceito, não é? A ignorância é a pior dos preconceitos. Exatamente. Mas, portanto, essas bocas tu já nem as ouves, não é, Bruno? Exato. Ora bem, Patrícia vai agora cantar para nós. E este tema que tu nos traz agora... Eras tu que eu sonhava. Esta é uma balada. O meu disco vai ser em Abril. E este tema, de facto, esta balada retrata tudo o que eu estou a ouvir neste tema. E é dedicada a alguém? É dedicada a ele, sim. É dedicada. Então, Patrícia, o palco é teu. Obrigado. Muito bem, Patrícia.